Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje, pessoas, com um jogo artístico. Um jogo bonito, um jogo muito, sabe, criativo e também tem esse aspecto, sabe, desses indies bonitos, esses indies que quase são uma tela na sua cara. Então, pessoas, estou aqui com Nanotale. Esse é o jogo que a gente, pra passar das coisas, a gente vai ter que digitar. Esse é diferente, principalmente pra galera que está testando... Principalmente pra galera que está tentando treinar melhor, né, sabe, a velocidade do teclado. Esse jogo aqui tem uma premissa interessante, é uma aventura, né, uma história que nós vamos conhecer hoje. Pessoas, é mais um jogo indie. O pessoal está vindo aqui, né, falando, ó, dá uma força pro nosso jogo. Então, pessoas, vai aqui na descrição ou no comentário fixado e tem o link lá pra vocês conhecerem Nanotale. Então, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. Já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Se vocês não perderam mais nada, está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo, vamos ver qual que é. Vamos começar, então, a história de Nanotale. Então, ceninhas, hein, filme. Fala aí, jogo artístico, esses jogos aí que tem umas histórias mais diferentes, né. Não, por favor, eu tenho que salvar ele. Rosalind. Rosalind. Ela está querendo salvar o povo dela, eu acho, de alguma coisa. Rosalind. E... E... E ela foi amaldiçoar... Rosalind. Rosalind. É o nome dela. Mas vamos treinar as magias. Vou ter que proferir magias e encantos. Hum... Até a legenda. O que eu gosto, estou gostando desses jogos, eles estão, sabe, traduzidos em português, porque é muito doido. O que, óbvio, tem que ser padrão, né. Hum... Tá, então eu tenho que digitar Aventura. Ó... Jogo que eu tenho que ficar rápido no teclado, não é mesmo? A galera já está falando... Que isso, Cory? É Friday Night Funkin'. Não, brincadeira, tá? Referências. Ah... Então é tudo com o teclado. É um jogo com o mouse. O mouse está aqui de enfeite, praticamente. Hum... É outra coisa. Entendi. Entendi. Tem cogumelo, tem co... É, então... Aqui é... Para eu treinar... A... A coisa do jogo, né. Ficar mais poderoso e tal, das magias. Só o acento que é meio complicado, né. Que às vezes eu não me confundo. Normal, né. Todo mundo, né. Normal de teclado. Às vezes a galera digita até sem acento, sem nada. Mania, né. Daqui a pouco a gente vai estar escrevendo tudo com o emoji do Zap, porque a gente não consegue mais nem digitar. Digitar no PC, imagina digitar num... Num celular, né. Cara, mas é bonito o jogo, viu. E aí eu tenho que completar o negócio das plantas. É, e eu nessa moita aqui ninguém me vê. Entendi. Já até falou ali, ó. Ninguém te vê quando você está aqui. Eu tenho que completar... Não tem um círculo em volta. Eu tenho que completar meu Grimório. Para minha magia ficar mais forte, muito provavelmente. Então tem que tomar cuidado que o bichinho ali é brabo. Ó, aí o bicho vem para cima. Entendi. Aí eu tenho que apertar o espaço para fazer o negócio. E aí eu consigo digitar o resto dos negócios. Então tá. A mulher soltou nós no mato. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer agora. Agora é... Tipo assim, o que eu passei agora estava fácil. O que eu passei agora estava tranquilo. E olha lá! Parece uma... Kitsune. Nossa, a raposa está morrendo. Putz. Ih, rapaz. O bagulho ia ficar louco. E eu lembro que o foco só revelou o seu em momentos de grande mudança. Tá bom. Então nós temos que enfrentar os bichos aqui. Vai, vai aparecendo aí. Espera aí. Vamos ficar aqui perto da raposa. Vamos proteger ela. Ah! Espera aí. Ah! Espera aí. Não, pô! Vai! 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 Pelo amor de Deus! Caramba! Começou a aparecer um monte! Meu Deus, rap... Meu Deus, o pe... Ok, raposa. Eu não entendi... Eu achei que eu ia morrer! Eu acho que era pra ter acontecido aquilo, que tava aparecendo um monte de coisa pra digitar. Não ia dar tempo, mano! Meu Deus, a raposa me salvou do bagulho! Nanoteio. Acrônicas da digitação. Muito bom! Nós temos que passar as coisas digitando. Meu Deus, a raposa tá me levando pro mal, maligno, maligno, brabo. Hum... Ah, eu tenho que... Oh, eu tenho que... Oh! Eu tenho que casar as coisas do lado certo, senão dá ruim, mano. Olha, pera aí, ó. Tô fazendo um negócio aqui. Ó. Aí eu vou botar fogo, aí o fogo vai chegar aqui. Na mata que eu pus o negócio. Caramba, que criativo, velho! Pera aí, vamos pôr de novo aqui. Nossa, que da hora, velho! Pô, que da hora, velho! Eu gostei! Ah, subiu de 5% de regeneração de mana. Escolhi uma habilidade para desbloquear. Coice... Ah, tá. Ah, eu tenho que escrever, tenho que escrever, né? Tá. Sabedoria do mapa... Não, quero Coice. Quero bater nos bichos quando eles vier. Caramba, você passa de nível, velho! Passei de nível das magia braba. Tem... Tem uns puzzles que tipo assim... O que eu mais gostei é... Ele não falou na cara, tem um puzzle aqui, sabe? Ele simplesmente pegou e falou assim, não, ó. Você tem que ser esperto. Você tem que saber das coisas. Dá uma olhada nisso aqui, entendeu? Ó, pera aí, ó. Que nem agora, ó. Vou fazer de novo, hein. Eu vou sair daqui, aí vamos lá. Pirotecnia. Aí vai, tá... Sai do fogo! Cura eu aí. Aí vai o fogo... É, o certo era o fogo... Passar por cima também, não era não? Ou eu tô ficando maluco? Ah! Ah! Vai! Meu Deus! Tem hora que as magias é muito... Vem umas palavras magia, né? As palavras! Vai! Aí! Caraca, mano! Tava já começando a sofrer! Do nada, mano! Veio... Começou a vir um monte! Aí, boa! Consegui! Tá, o que que é isso aqui? Hum... Alguma treta aí! E lá, iá! Pintei o mapa! De novo, esses jogos artísticos... Esses jogos... Esses jogos mais doidos assim, né? Artisticamente... Uma explosão de magia... Cara, que jogo criativo! Que jogo legal, cara! Eu tô muito pressionado! O jogo é bem da hora mesmo! Como? Olha lá! Fogem! Parece uns coelhinhos! Goma Helios! Ah! Subi de nível! Mais 7% de vida! Mais danos em inimigos de ratos! Hum... Sabedoria do mapa! Mano! Nunca pensei que ia me divertir num jogo... E que você só tem que ficar usando o teclado! É... O Friday Night Funk tá a prova disso! Mas... Esse jogo aqui, que você tem que digitar, sabe? As palavras e tudo mais... É muito legal, véi! É muito criativo, irmão! É... Eu tô só ligando os pontos aqui, ó... Dos lugares que eu já... Já vim, já fui, já voltei... Interessante! Agora podemos ir pro outro lado, não! Hum... Vai dar... Hum... Vai vir treta! Hum... Dá uma demorando! Ah! Peraí! Ah! Peraí! Peraí! Ah! Peraí! Ah! Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra cá! Ai meu Deus! Vai! Nossa! Socorro! Quase que eu apanho! Ah! Sobreviva! Sobreviva! Ai meu Deus do céu! Cura eu aí! Vai! A palavra é essa! A palavra é essa! A exasperação! Para com isso! Ah! Eu tô me concentrando! Ah! Vai! Ah não! Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra cá! Meu Deus! Tá cheio de bichos! Tá cheio de bichos! Ai meu Deus do céu! Ai! Vem pra cá! Vem pra cá! Por favor! Que o bagulho é louco! O bagulho é insano! Do nada vem 15 mil bichos! Mas é legal quando vem! Pô! Dá uma agonia! Dá um negócio doido! É isso velho! Bom pessoas! Espero que vocês tenham gostado! Isso é pessoas Nanotale! Espero que vocês tenham achado! Cara! Eu gostei! Parece incrível! Parece ser muito da hora! E pessoas tem muito mais coisas para explorar! Tem muitas outras magias! Outras coisas para aprender! Então pessoas! Vão conhecer Nanotale! Vai estar aqui na descrição e no comentário fixado! Eu espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado pessoas! Por tudo sempre! Dá essa força né! Mais um jogo indie aqui no canal! Muito obrigado! Já deixa o gostei e se inscreve no canal! Ativa o sino! Vocês não perderam mais nada! Está acontecendo aqui! São dois vídeos novos todos os dias! Vocês não vão se arrepender! Muito obrigado pessoas! Por tudo sempre! Me despeço de vocês! E até a próxima! Tchau!